Antes mesmo do anúncio da saída de Filipão do Comando Técnico do Cruzeiro, o clube já monitorava o mercado em busca de nomes para ocupar o cargo de treinador para 2021. Um desses nomes fortes nos bastidores da Raposa é o de Filipe Conceição. O treinador está no Guarani com contrato até o fim de 2021 e ainda não houve uma procura oficial por parte da Raposa. Conceição também já sinalizou que só irá conversar sobre propostas após o fim da Série B. O técnico de 41 anos tem um custo consideravelmente menor que o de Luiz Felipe Escolari e experiência na disputa da Série B, tendo feito bom trabalho no América Mineiro em 2019 e conseguido recuperar o Guarani, que quando assumiu em outubro estava na luta contra o rebaixamento. Felipe Conceição chegou a ser alvo do Cruzeiro e de Sérgio Santos Rodrigues ano passado, quando Ney Franco foi demitido. Legenda Adriana Zanotto